Música Graças e Pais amados, eu sou o Pastor Elisê Lustosa e hoje eu estou aqui para fazer um alerta a todo o povo de Deus, a Igreja do Senhor. Amados, eu tenho recebido alguns áudios de profecias que irão se cumprir ou que já estão se cumprindo no Brasil. São profecias contra o Brasil, profecias onde pessoas têm tido sonhos, visões, revelações e esses áudios que eu tenho recebido no WhatsApp são pessoas que têm compartilhado conosco, pastores, amigos que têm nos perguntado sobre a veracidade desses áudios e eu vou colocar esses áudios para você ouvir, você vai tirar a sua conclusão. Amados, no mínimo, isso é um alerta, é para despertar a Igreja a orar. Eu quero que você compartilhe esse vídeo que tem esses áudios com todas as pessoas. Quanto mais pessoas ficarem sabendo disso, melhor. O galardão de iniquidade do Brasil está próximo a se manifestar. O cálice já está transbordando, a iniquidade já tem chegado ao trono de Deus. Se inscreve aí no nosso canal e continue nos seguindo, nos acompanhando. Vamos orar a Igreja. Desperta para a oração. Ora vem, Senhor Jesus. Ouça esses áudios aí. Olá, graças e paz. Eu sou José Maurício, pastor da Igreja Batista Palavra Viva no Rio de Janeiro e diretor do Ministério Apostólico Palavra Viva no Brasil. Eu estou, através desse áudio, querendo falar com os meus irmãos, de todas as igrejas e denominações. Nesses dias, temos recebido vários áudios com revelações sobre a tomada do mar, sobre as capitais e litorais, principalmente os litorais. Quero afirmar que, realmente, esses áudios, a maioria deles, tem profunda e verdadeira mensagem profética. Há quase dois anos, Deus tem nos usado para falar a nossa igreja aqui no Rio de Janeiro e no Brasil e alguns amigos em outras igrejas da qual nós pregamos e fazemos conferência que os princípios ou os sinais das dores de parto a qual Jesus aludiu como parábola lá em Mateus está por acontecer. Haverá um distanciamento e um acostamento, ao mesmo tempo, das placas tectônicas. E vocês sabem que isso vai ocasionar os tsunamis ou maremotos, como alguns gostam de chamar. E o que acontecerá é que a maioria das cidades no litoral serão todas atingidas em grande escala. Haverá uma grande destruição. Haverá muita morte. Haverá algo realmente estrondoso que vai abalar o Brasil e o restante do mundo. Essa revelação, ela não é nova. Há décadas atrás, as pessoas já diziam isso. Santos, Guarujá, Rio, as cidades do Rio de Janeiro, que são no litoral, literalmente, Espírito Santo, Bahia, Nordeste, Sul, Santa Catarina, Florianópolis. Esses lugares vão sofrer de forma tremenda. E o Brasil vai sofrer. O meu recado não é sobre essa profecia. Eu sei que muita gente já está divulgando, está falando sobre seus sonhos, suas visões, o que Deus tem falado. E como eu falei para você, na minha concepção profética, sou um pastor, sou professor, sou formado, não brinco com isso. Não acho engraçado brincar com profecia. Não acho que seja uma coisa de bom gosto brincar com profecia, falsas revelações. Mas eu quero mandar um recado para o povo de Deus. Já que vocês estão ouvindo, têm visto o que Deus está fazendo. Deus tem levado pessoas. Tem muitos crentes que não estão entendendo a morte de irmãos dentro da igreja. Deus está recolhendo. Isso foi avisado. Foi avisado que o Pesão não governaria no Rio de Janeiro esse ano de 2016. Não sei se governa no que vem. Foi avisado que a Dilma sofreria um impeachment. Muitas coisas no Brasil, Deus tem nos avisado e tem acontecido para a glória dele. Mas quero dizer uma coisa para os cristãos. Parem de viver uma vida esquizofrênica. Parem de viver como se Jesus não fosse voltar. Parem de viver essa vida medíocre de banco de igreja, de reclamação. Sonegador de dízimo. Parem de viver essa vida, sabe, sexualmente ativa, esse casa e descasa. Eu não estou aqui julgando, nem levantando valor de juízo sobre o segundo casamento. Mas tem um grupo de pessoas na igreja que estão casando pela quarta, pela quinta vez. E se não estão casando, estão vivendo amasiados. Namorando aqui, namorando ali. Para com isso. Isso é fornicação. Isso é prostituição do seu corpo. Parem de falar mentiras e parem de ficar pulando de igreja em igreja. Eu vou dizer para essa turma, vocês vão ficar. Em nome de Jesus, vocês vão ficar. Não estou lançando maldição, não. Só estou dizendo que a Bíblia diz que vai acontecer. Parem de ficar vivendo de shopping em shopping. Você que tem casa de praia que idolatra a sua casa de praia, cuidado, viu? Cuidado. Pode ser que no momento que você esteja alegre fazendo seu churrasquinho, o tsunami te tome. Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar mais, vamos nos unir mais, vamos buscar mais a humildade. Vamos nos humilhar em oração, pedindo misericórdia ao Senhor sobre essa cidade. Vamos voltar ao verdadeiro evangelho. Para de querer prosperidade, para de querer carro, casa, dinheiro, emprego, pelo amor de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça e as demais coisas não serão acrescentadas. Isso é bíblico, isso é correto, é a palavra de Jesus para nós e ela não volta atrás. Vamos ser cristãos, não nominais, mas vamos ser cristãos de verdade. Vamos parar de nos preocupar um pouquinho com as nossas diversões. Vamos parar de nos preocupar com as nossas churrascarias, nossos outbacks, nossos fast foods e passeios em shoppings. Ao invés de estarmos na igreja, orando, buscando e jejuando. Jesus está voltando, meu irmão. Cuidado, você vai poder ficar. Com certeza, se você não estiver alerta, você vai ficar. O arrebatamento, ele é iminente e está próximo. Jesus está nos avisando. Deus abençoe vocês. Graça e paz da paz de Jesus Cristo. Tempos de livramento no meio dos meus. Mestrondo, mestrondo, vai abalar a terra. Mestrondo, mestrondo, vai abalar a terra. Tempo de preparação, preparação dentro de preparação. Rombia, sai de condar a maixoria. Eu darei ordem ao mar. Rombia, rebássia. E o mar irá avançar. E os corpos vão goiar. Rombia, restar-me ao rebássor. Será um corre-corre muito grande. O homem no poder perderá o controle. Rombia, rebássia. Rombia, restar-me ao rebássor. Rombia, rebássia. Mas dos meus cuido eu. Rombia, rai. Eu os guardo. Rombia, restar-me ao rebássia. Rabadó, eu subo e rebo asssia. Vou eu balançar a videira. Rombia, rai. A videira será balançada E quantos frutos serão recolhidos Quantos não suportariam E por amor a minha igreja Eu os guardarei Eu vos dico Liberai-vos o perdão É tempo de liberar perdão É tempo de me buscar É tempo de vos unir No mesmo espírito No mesmo propósito Quanta divisibilidade no meio dos meus Quantos estão desapercebidos Buscando seus próprios interesses E as idas perecendo A passo largo para o inferno Vou eu requerer dos líderes Eu tenho convidado muitos para descer nas madrugadas A rebraçou-re-me de assai E quantos não tem descido Tenho eu convidado muitos para se humilhar A rebraçou-re-me de assai Tenho eu convidado muitos A rebraçou-re-me de assai Para deixar a soberba O orgulho A altivez de coração E eu vos digo Só é o Senhor que está trazendo justiça E juízo sobre a terra E no meio da política Eu tenho permitido A lama suja descer Ré-re-me de onai Ar-da-bló-io-shor-re-me de assobre-nai E vos digo Ré-labra-sobre-nai Preparai-vos o lenço Ré-re-me de onai Ré-va-shor-re-na-va-soria Ré-bló-sub-re-ei Preparai-vos o lenço Para chorar Ré-re-bló-io-sub-re-me de assai Eita lenço Sobre lenço Ré-bló-vá-sia Ré-re-me de onai Porque Ré-ma-na-va-sub-re-ai O meu espírito está gemendo Ré-re-me de onai Eita Ré-bló-vá-sóbria Eita Que o meu espírito Se entristeceu Sobre a terra E eu, Senhor Não estou suportando Tanta angústia A lábra Sub-rébia Tanta aflição Tanto derramamento De sangue Lenidrio Ará-blá-cântio E deprouve Anabastéria Ré-ló-vá-sub-rébia E vou eu requerer Ré-ló-vá-sóbria Saia de cima do muro Ré-ló-vá-sóbria Muitos estão brincando com a minha palavra Ré-ló-vá-sub-rébia Ai, usando a minha palavra Para se beneficiar Ré-ló-vá-sub-rébia Tenho abominado Muitos louvores Porque não tem sub-biante A mim Tenho eu virado as costas Ré-ló-vá-sóbria Ré-ló-vá-sóbria Quanta vaidade No meio da minha igreja Ré-ló-vá-sub-rébia As mulheres têm se comportado Com leve andade Como Jezabel Lembra sobre a água Sub-rébia Ré-ló-vá-sub-rébia Ré-ló-vá-sóbria Ré-ló-vá-sóbria Vou eu requerer Ré-ló-vá-sóbria 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 E vos digo Preparai-vos Preparai-vos Porque aquele que está para se levantar E será o destruidor das nações Está para se levantar Herbídeo raí Antrimiós Sérbídeo revastéria Anticumas nubri Alain de plovia Nayarabadai astéria Ormiah rava subrevastéria Ormiah navastéria Nubriah subrevastéria Ormiah navastéria Eita, eita Olhe, olhe Ormiah navastéria Estou contemplando todas as coisas Ormiah subrevastéria Eita, os meus olhos estão sobre a terra Ormiah navastéria Contembro cada um, hein Eita, é tempo de executar juiz no meu dos meus A igreja tem que se unificar Ormiah subrevastéria Ormiah navastéria Ormiah navastéria Ai, 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 ai Eita, falo eu desta maneira porque tenho zelo com a minha igreja. Porque o tempo está passando. E digo para a minha igreja, união, união, união. Eita, falo eu desta maneira que tenho zelo com a minha igreja. Eita, falo eu desta maneira durante esta semana, por duas vezes, eu tive uma visão muito grande, nítida, de um personagem muito grande, alto, grande no sentido literal, entrando no corredor, pisando com tudo, esbagaçando a casa, quebrando o telhado, desgraçando com tudo. E quando eu perguntava para aquele ser o porquê desta atitude, ele disse, o meu tempo é escasso. O homem de lá de cima está prestes a dar a ordem. E vocês, que são simples, miseráveis, mortais, vão ter o que eu não posso mais ter. E o que eu puder fazer para acabar, eu vou acabar. É por isso que eu estou introduzindo nas igrejas dissensões, discussões, invejas, heresias, porfias, emulação, lascivia, luxúria. É por isso que eu estou usando os púlpitos como cenário de adutério e de fornicação, porque o meu tempo é pouco e eu não vou sozinho para aquele lugar de tormento. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Eu vou desgraçar com tudo. Vou trazer doença, vou trazer coisas que não prestam. Vou acabar com tudo, porque meu tempo está acabando. E eu disse a ele, mas existe uma coisa que você não está se recordando. É que você só toca naqueles que Deus lhe der permissão. Você só vai tocar naqueles que não estiverem no propósito de Deus. E ele disse, olha, isso para mim não é problema, porque eu já introduzi ritmos, já introduzi danças, já introduzi roupas, já introduzi briga entre irmãos, já introduzi meretrício, já introduzi muitas coisas. E muitos acham que estão fazendo a vontade do homem lá de cima, mas estão vivendo fazendo a minha vontade. E esses eu vou acabar com tudo mesmo, porque o meu tempo é curto, ele ficava dizendo. E ele disse, olha, você não sabe, não faz nem ideia, mas o homem lá de cima está prestes a dar a ordem. E antes que isso aconteça, eu ainda vou fazer muito estrago na política, nas igrejas, na religião, em tudo que eu puder. Quanto mais pessoas eu trouxer para o meu lado, melhor. E eu descobri que a forma mais fácil de fazer isso é dentro das igrejas. Porque as pessoas dizem que não tem problema, as pessoas até discutem para defender a sua ideologia. E é nisso que eu vou trabalhar. Tenho grandeado, tenho enganado a muitos, e eu não vou desistir. E então eu disse para aquele ser, não tem problema. É necessário que a escritura se cumpra. Mas enquanto o papai do céu não der a ordem, a igreja vai persistir lhe resistindo. E ele explodiu e desapareceu. Igreja, se prepare, porque vem chumbo grosso por aí na política, chumbo grosso no sistema financeiro, chumbo grosso nas situações climáticas, chumbo grosso vem na natureza, chumbo grosso vem em todas as diretrizes, nos quatro cantos do mundo. Maraná, Tabaru, Kiatadonai. Irmãos, Jesus Cristo está prestes a voltar. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com teu Deus, porque a trombeta está prestes a soar. Grande abraço a todos e que o Eterno vos abençoe. Eterno vos abençoe.